Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui com quatro modelos de caixinhas pra vocês presentear ou vender na Páscoa, gente. Eu fiz essas caixinhas com muito carinho pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Eu já tinha feito um vídeo, tá? Dessas caixinhas, na verdade de outras caixinhas, só que aí eu descobri que eu não poderia doar pra vocês os arquivos com as imagens que eu tinha usado porque era de outra pessoa. Então, eu procurei dessa vez imagens que não teriam problema, espero que não tenham problema e aí eu refiz tudinho pra vocês, tá bom? Então, dá valor, gente, porque não foi fácil. Eu espero muito que vocês gostem, né? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like aqui porque me ajuda muito. também de comentar aqui qual foi a caixinha que você achou mais bonita e de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Então, vamos lá agora que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que monta e aqui embaixo eu vou deixar o arquivo pra vocês dessas caixinhas em PDF, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, vamos lá. A primeira caixinha é essa daqui, ó. Ela é uma caixinha de Kit Kat. Vou deixar a fotinha aqui porque, infelizmente, dessa vez, eu não tenho mais os chocolates pra gravar pra vocês, gente. Mas é de Kit Kat que todo mundo conhece, tá? E no arquivo dessa vai vir essas duas, esses dois itens aqui, ó. Que é a caixinha e esse coelhinho separado. Mas também tem o coelhinho aqui. Então, gente, essa caixinha é muito fácil, ó. Você só vai colar essa partezinha branca aqui e vai ficar a caixinha assim, ó. A cola que eu vou usar é a cola instantânea, mas vocês podem usar a cola de papel, tá bom? Que dá do mesmo jeito. É porque aqui no vídeo eu preciso que ela seque mais rápido. Então, a gente só vai colar aqui, ó. E depois de colada, aqui dos lados, ó, é só encaixar. Sem segredo, gente. E como eu falei pra vocês, nessa caixinha cabe direitinho o Kit Kat, tá? E aí, pra gente dar um efeitinho mais bonitinho na caixinha, caso vocês queira, tá? Senão, não precisa. Você vai pegar esse daqui, que você cortou separado. Vai pegar um pedacinho de EVA, ou você pode pegar uma fita banana também, é que eu não tenho. E vai colar aqui, ó. Você pode colar até dois. Eu vou colar um no corpinho e um na cabecinha. Porque aí ele vai ficar com um efeitinho como se fosse 3D, 2D, alguma coisa assim, gente. Não sou muito boa nisso. Mas aí vai ficar bem bonitinho, ó. E prontinho, gente. Ó, essa é a caixinha de Kit Kat. Ele fica levantadinho, tá vendo? Ó. Fica bem fofinho, gente. E ela é linda. Agora vamos pra segunda caixinha. A segunda caixinha é com esses dois itens aqui, ó. E é a caixinha de chocolate laca, 90 gramas. Ó, vou deixar a foto aqui pra vocês. E essa daqui também é muito fácil, ó. Você só vai pegar essa partezinha daqui, ó. Aqui já tá tudo vincado, tá, gente? Vocês vão vincar tudo ela antes, nas marcações. E vai colar aqui do outro lado. Sem segredo nenhum também, ó. E aí ela vai ficar assim. Aqui é abertinha mesmo. E aqui também cabe o chocolate bem direitinho. E aqui nesse coelhinho na xícara é a mesma coisa. Você vai colar o EVA atrás. E colar aqui bem em cima do que já está aqui. E prontinho, gente. Olha só. Fica muito bonitinho, gente, esse efeito levantadinho. E só essas caixinhas já são um presente, né? Ainda mais com o chocolate dentro. É lindo. A próxima caixinha é do chocolate talento, gente. E aí, ó, vai ter essa partezinha aqui que já tá vincado. Essa daqui com a frase e eu cortei aqui com a tesoura de picotar. E essa partezinha aqui que é como se fosse uma carteirinha. Vamos virar. E também vamos precisar de dois pedacinhos de fita de cetim, tá bom? Essa fita aqui deve ter uns 15 centímetros. Mas o tamanho é vocês que escolhem. E eu vou colar aqui, ó. Vocês podem colar com cola quente, tá? Que é mais fácil. Vou colar uma desse lado e a outra aqui desse lado. Agora, eu vou pegar essa partezinha aqui que tem coelhinhas. E vou colar ela também, ó. Ela vai ficar assim, ó. Eu vou passar cola aqui. Aqui. E aqui. E vou colar desse lado aqui. Do lado direito da caixinha. A parte da frase, eu vou colocar aqui 5 EVA, ó. E vou colar aqui também. Nas pontinhas da fita, ó. Você pode dobrar e cortar pra ficar assim, ó. Dos dois lados. E aí, é só, gente. Você coloca o chocolate e fecha, ó. Como se fosse uma carteirinha. Essa opção é muito fofinha, gente. O chocolate tá lento. É muito bom, né? Ó. E aí, fica assim. Como se fosse uma carteirinha, ó. A próxima caixinha, gente. É a caixinha de bombom, né? Aqui dentro, você vai colocar uma caixa de bombom. E ela tem essas três partes. Quatro partes, né? Ó. As duas abinhas. E a parte de trás. E a parte da frente, tá? A parte da frente é só uma dobradura, ó. Aqui. A parte de trás também. E a abinha é duas. Pra essa caixinha, vocês vão pegar essa parte aqui. Que é a parte da frente, ó. E essa parte aqui, que é a parte de trás. Aí, você vai passar cola nessa partezinha pequena. E colar aqui no fundo, ó. Pronto. Aí, vai ficar assim. Como se fosse uma caixinha, tá? Aí, vocês vão pegar essas duas partezinhas aqui. E já pode até colar aqui, ó. Você vai passar cola aqui nessa parte. Porque não vai ser aqui por cima que vai tirar o chocolate, tá? E colar as duas assim, ó. Bem juntinhos. E vai ficar assim, ó. Aí, você só vai colar aqui e aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas você vai colar essa parte nessa parte de dentro. E essa nessa parte de dentro. E prontinho, ó. Aí, vai ficar assim. Como se fosse uma maletinha. E aí, pra dar um charmezinho. Vocês podem ou fazer um laço de fita de cetim e colocar aqui. Ou colocar fita de cetim penduradinha. Ou de rendinha assim, igual a essa. Que vai ficar bem bonitinho. Essa daqui é uma fita de rendinha. Eu não sei se esse é o nome, gente. Mas, eu acho que é. E você pode colocar aqui, ó. Só pra dar um charmezinho. Vai ficar caidinho assim, ó. Que fica bem bonitinho também, ó. Ou você pode colocar um laço de cetim. Que também vai ficar lindo. E é isso, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês as caixinhas prontas. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui. De se inscrever. E de comentar aqui o que vocês acharam, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!